Comerciantes e empresários de Ribeirão das Neves acreditam que uma quadrilha especializada em furtos de baterias de ônibus e caminhões esteja atuando na região. Não é possível. A ação de um ladrão foi flagrada pelas câmaras de segurança. Foram duas ações em dois dias consecutivos. A última foi registrada por câmaras de segurança. Durante a madrugada, o suspeito chega à transportadora. Ele sobe no muro, observa o local e pula. Do lado de dentro, ele vai até os ônibus, retira uma bateria e sai. Minutos depois, o homem volta, pega outras baterias e joga todas do lado de fora. Em seguida, ele aparece de carro, coloca tudo no porta-malas e foge. O empresário conta que não percebeu os furtos no primeiro dia, já que os ônibus não estavam sendo usados. Eles roubaram, como os veículos estão trabalhando, ficaram por isso mesmo. No segundo dia, eles já roubaram de veículos que já estão trabalhando. E aí nós puxamos nas câmaras e vimos que por volta de uma e meia, duas horas da manhã, havia acontecido esse furto. O prejuízo é de aproximadamente oito mil reais. O dono da transportadora acredita que o local já estava sendo observado e que o homem tinha informações sobre o funcionamento da empresa. Nós pegamos também na câmera ele rodando outras noites, só que ele não entrou nessa noite. Mas acredito que ele tem informação de pessoas da cidade, sim. Pessoas bem próximas da garagem pode estar passando essa informação para ele, sim. Depois dos dois furtos consecutivos, o dono da transportadora precisou investir em segurança. Ele aumentou o muro em aproximadamente um metro, colocou concertina, trocou as câmeras por melhores e instalou alarme. Um investimento aproximado de nove mil reais. E olha que essa não teria sido a única ação do mesmo bandido em Ribeirão das Neves. A menos de cinco quilômetros fica a empresa de Ronan. Ele trabalha com rebox e conta que uma carreta de um cliente estava estacionada do lado de fora quando o mesmo homem levou duas baterias de mil reais cada. Eu acordei por volta das cinco e meia para poder sair para trabalhar. E nesse intervalo, quando eu abri o portão, eu percebi que o caminhão do cliente tinha sido mexido. Quando dei a volta no caminhão, eu percebi que estava faltando duas baterias. Foi onde eu entrei, puxei as câmeras e peguei uma imagem que tinha sido furtada por uma pessoa na rua. Câmeras de segurança de um vizinho mostram que minutos antes, o rapaz foi abordado por uma viatura policial e liberado em seguida. O carro usado no furto é o mesmo da primeira empresa mostrada na reportagem. Nas imagens mostram, claro, que essa pessoa desceu a rua e por volta das duas horas da manhã, ela foi abordada por uma polícia, há quatro casos abaixo. Mas como a polícia não achou nada, liberou a pessoa. Passou uns 15, 20 minutos, na minha imagem já consta a pessoa mexendo no meu caminhão. Ao que tudo indica, o ladrão já está agindo há tempos em Ribeirão das Neves. As baterias de menor porte, eles não se preocupam, eles querem mais as maiores mesmo. Porque são mais caras, são mais fáceis de vender, porque eles só usam o som automotivo. Toda peça de caminhão é muito cara. Então qualquer valor que eles venderem na rua para eles é lucro, né? Para a gente é um prejuízo muito grande. Os empresários acreditam que uma quadrilha especializada em furtos de baterias de ônibus e caminhões esteja agindo na cidade. Pelo que a gente constatou, aqui no município foi em média de 40 baterias que eu tenho conhecimento. Quem ficou no prejuízo cobra uma ação efetiva para acabar com os crimes. Acredito que poderia ter sido evitado se a polícia tivesse pegado os dados, né? Porque foi feita uma abordagem, então ela tem que pegar informações, né? Da pessoa que estava na rua, esse horário, por que ela estava na rua. Hoje o ladrão comete esse tipo de coisa porque sabe que não tem uma consequência maior. Tchau, tchau.